Mas esse não é tão bom, tão bom, tão bonzinho. Não, colocas isso com um short, né? Um short, né? Depois de aproveitar e colocar... Já tem um short no teu canal? Não. Então aproveita o teu primeiro. E disse, my first short. E depois faz um vídeo, né? Ignora isso. Pode ignorar uma torre, né? Chocococom, I'm making a video. Ok, já começou. Ok, we're about to find out in 3, 2, 1. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, são nostalgia. Todos são nostalgia. Ok, isso é minha crosta. SHUT UP!